A Minha Alma Meu coração já sente o grande amor Que vem dos céus, que vem dos céus Eternamente eu serei do Senhor Grande é o amor de Deus Por seu amor Jesus tornou-me feliz Muito feliz, muito feliz Irei com Ele ao eterno país Celestial país Aleluia A Minha Alma